Estou casado há mais de 41 anos, temos a escola de italiano e inglês. No fim de semana, como nós temos o coral italiano, temos o grupo focal italiano, nós fazemos muitas apresentações. Eu quando comecei a fazer meus exames periodicamente, quer dizer, uma vez por ano, a partir dos 65 anos. Ao fazer os exames, eu levei no urologista e ele constatou uma pequena alteração na próstata. Eu falei, caramba, na minha idade, eu como sou prevenido, eu aceito tudo aqui na vida que vem, que pode ser para melhor. Eu falei, bom, se é para fazer, vamos fazer. E não foi surpresa para nenhum dos familiares, porque isso aí é rotineiro, acontece, não é só comigo, acontece com muitas e milhares de pessoas. Mas o câncer, para mim, não assusta, você tem que dizer que apareceu, tem que curar, tem que cair com a corretária, não adianta chorar. Durmo cedo, levanto cedo, levo meu cachorrinho a passear toda a parte da manhã, de lado eu venho para a escola, permaneço aqui o dia todo. Terminando, eu vou com sorriso, contente para casa, naquele dia realizado mais uma vez, e com saúde e com satisfação para encontrar os meus familiares. O importante da pessoa não é a idade, é ter saúde e a convivência. Eu sou bem reconhecido, eu tenho boas amizades, sou bem tratado, então todo lugar que eu entro, eu continuo mantendo sempre as mesmas amizades, e isso aí para mim é gratificante. Meu nome é Jair Herculano, eu combati o câncer com sorriso.